Você sabia? Todos os anos, milhões de cães selvagens, dingo e cangurus são exterminados na Austrália, com centenas de dispositivos de caça licenciados disponíveis no mercado. Então, qual é a razão por trás disso? Por que os agricultores australianos usam armas e armadilhas para lidar com dingoes e cangurus? O documentário curto de hoje, da Caixa Fazenda, vai te ajudar a descobrir isso agora mesmo. Os dingoes selvagens são um ícone australiano, tendo aparecido há cerca de 4 mil anos. Sua presença ao longo da costa da ilha Fraser, em Queensland, se tornou uma questão proeminente, causando preocupação para turistas e residentes. Em maio de 2024, foi relatado que os dingoes causaram quase 1 milhão de AUD em danos em Orchid Beach e W. Tie Point. Os dingoes assediavam turistas e locais roubando comida e revirando pertences. Isso tem representado desafios para os guardas florestais na proteção de pessoas e visitantes. Se você estivesse tomando sol e encontrasse um cachorro desses, não ficaria com medo? Se sim, comente o número 2 para nos informar. No mesmo dia na Austrália, um turista colidiu com um dingo na ilha Fraser, causando pânico para outro turista que encontrava um dingo pela primeira vez. Este turista foi rapidamente levado ao hospital pela equipe médica. Não houve relatos de feridos e todos os turistas e residentes estavam seguros. As autoridades australianas instalaram placas proibindo as pessoas de se aproximarem de dingoes selvagens para garantir a segurança de todos. Diante dos danos dos ataques de dingo, estão sendo consideradas medidas de contramedida com o uso de armas sendo considerado eficaz. A caça de dingoes na Austrália é rigorosamente regulamentada por um sistema de licenciamento e regulamentos para garantir o equilíbrio ecológico e a proteção da vida selvagem. A temporada de caça geralmente ocorre no inverno e na primavera, de maio a setembro. Os participantes devem se registrar e obter uma licença válida. A licença especifica o número máximo de dingoes que podem ser caçados em uma temporada, variando de 5 a 10. A licença também proíbe claramente a caça de dingoes em áreas densamente povoadas, reservas naturais e parques nacionais. Esta é uma das medidas de proteção da vida selvagem. Se você apoia esta decisão do governo australiano, por favor, compartilhe nos comentários abaixo para que os espectadores da Caixa Fazenda também saibam. O rifle Winchester 3008, também conhecido como NATO, se tornou uma escolha popular para lidar com dingoes invasores na Austrália. Este tipo de bala foi desenvolvido com base no design do rifle M1 Garand no início dos anos 1950 para proteger os meios de subsistência dos moradores dos ataques de dingo. O treinamento para o uso de armas geralmente dura de 2 a 4 dias, mas pode se estender para uma semana ou mais para cursos intensivos. A caça noturna de dingoes é comum na Austrália, especialmente em áreas rurais. Para lidar com dingoes à noite, as pessoas costumam usar luzes para iluminá-los e localizá-los. Ferramentas tecnológicas como câmeras de infravermelho também são usadas para vigilância no escuro. Estudos recentes mostram que a caça noturna ajudou a reduzir a população de dingoes na Austrália em cerca de 30% em comparação com antes, melhorando a segurança e proteção da comunidade. Além disso, ao caçar à noite, os caçadores precisam prestar atenção ao clima. Se choveu nos dias anteriores, o solo estará úmido e pode causar barulho nos passos, tornando os dingos mais alertas. Os caçadores precisam ser cautelosos em sua abordagem para evitar afetar outros animais. Além disso, a configuração de câmeras também precisa ser feita com cuidado. Um pequeno erro, como esquecer de ligar a câmera, pode levar à perda de oportunidade de coletar informações e monitorar as atividades dos dingos, faltando evidências concretas para refletir e avaliar a eficácia das estratégias de caça. E aí A CIDADE NO BRASIL Os australianos usam o segundo método de armadilhamento para lidar com dingos nos subúrbios do sudeste de Queensland. Em 30 de março, uma fêmea de dingo e um grande macho de dingo foram capturados. A fêmea foi descrita como tendo dentes afiados e estava entre o grupo de animais que causavam preocupação para os moradores quando atacavam a costa. O macho mostrou comportamento agressivo quando a fêmea foi capturada. O grande dingo capturado foi identificado com peso de cerca de 39,7 libras, sendo notado como o mais pesado da temporada de caça. A CIDADE NO BRASIL Os caçadores australianos valorizam altamente o uso de armadilhas no controle dos dingos. Sua experiência é mostrada não apenas em sua habilidade de configurar armadilhas corretamente, mas também em seu profundo entendimento do comportamento e biologia dos dingos. Eles sabem como colocar armadilhas em locais estratégicos e usar cheiros ou sons para atraí-los para as armadilhas. Verdadeiros caçadores experientes, não são? Obrigado por assistir ao vídeo até agora. Não hesite em comentar o número 2 para nos informar que você ainda está aqui com a Caixa Fazenda. Por que os australianos usam armas combinadas com armadilhas para controlar os dingos? Devido aos seus hábitos de vida que afetam o ambiente do solo, eles vivem em bandos, e a temporada de reprodução ocorre de março a abril, com um período de gestação de cerca de 63 dias. Então, eles cavam tocas no subsolo para proteger seus filhotes, criando um risco de aumento populacional. Nunca casse sozinho e sempre informe os outros sobre seus planos e localização de caça de dingo. No ambiente desértico severo, caçar com duas a três pessoas é necessário para garantir a segurança. Riscos como clima extremo, terreno difícil e situações de emergência imprevistas requerem apoio mútuo. O processo de configurar armadilhas deve ser feito com segurança. Configurar armadilhas para lidar com dingos requer meticulosidade e rigor para garantir a eficácia. Primeiro, deve-se escolher um local adequado, geralmente estradas ou cruzamentos onde os dingos frequentemente passam. Nessas áreas, os caçadores encontrarão um lugar seco, protegido do mau tempo, para configurar as armadilhas. Uma armadilha eficaz é frequentemente coberta com grama seca para parecer mais natural. O instalador, então, usa um crânio e coloca isca nele para atrair os dingos, garantindo que a isca esteja protegida da chuva e mantenha seu cheiro para aumentar a eficácia. Você pode adicionar um pouco de urina de cachorro ao redor da área da armadilha para atrair a atenção do dingo. Um caçador pode configurar a armadilha sozinho, mas deve cumprir os regulamentos para tornar o processo seguro. Existem muitas opiniões contrárias que não apoiam a caça e a armadilhamento de dingos. Essas pessoas acreditam que os dingos são uma espécie pura, como os cães domésticos, e não querem prejudicá-los, acreditando que eles têm o direito de viver livremente e que caçá-los é desumano. Além disso, o uso de armadilhas e armas é considerado extremo, podendo causar ferimentos graves não apenas aos dingos, mas também a outros animais. Os cães dingo, canis lupus dingo, são um símbolo da vida selvagem australiana. Embora sejam consideradas espécies invasoras, na verdade não são apenas uma parte importante do ecossistema, mas também uma parte indispensável da cultura. Cultura e história do povo aborígene australiano. No entanto, este animal enfrenta muitas ameaças graves por parte dos humanos e das mudanças ambientais. Proteger o habitar selvagem dos cães dingo é uma tarefa urgente. Os cães dingo desempenham um papel importante no controle da população de pequenos mamíferos e roedores, ajudando a proteger as plantas e a prevenir o crescimento excessivo de pragas, mantendo a biodiversidade. Aprender. Uma das maiores ameaças aos cães dingo é o cruzamento com cães domésticos, levando ao declínio das linhagens de raça pura. A invasão humana no habitat dingo também causou grande perda de habitat natural. O desenvolvimento urbano, a exploração de recursos e a agricultura contribuem para reduzir a área de florestas e pastagens onde os cães dingo vivem e caçam. A conservação do dingo não só ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema, mas também protege uma parte importante do patrimônio natural e cultural da Austrália. O desaparecimento do dingo terá graves consequências para o ambiente e ecossistema local, provocando um aumento no número de pragas e o declínio de muitas outras espécies vegetais e animais. Precisamos de reforçar os programas educativos para aumentar a sensibilização do público para a importância da conservação dos dingos, proteger e restaurar áreas florestais e pastagens e controlar o cruzamento de dingos e cães domésticos e investir em pesquisas científicas para melhor compreender a ecologia, o comportamento e a genética dos cães dingo. Tome medidas hoje para proteger os cães dingo e o seu habitat selvagem para um ecossistema equilibrado e sustentável para as gerações futuras. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Se você tiver alguma dúvida, por favor, comente abaixo para que a Caixa Fazenda possa responder. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. E, finalmente, não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos para que eles também possam assistir e aproveitar. Javalis Javalis não são apenas uma grande ameaça ao meio ambiente natural, mas também representam sérios desafios para a economia e as comunidades agrícolas no Canadá. Eles destroem campos de trigo, soja e várias outras culturas, causando danos econômicos estimados em milhões de dólares. Vamos explorar mais sobre este tópico com o canal Caixa Fazenda. A agressividade e os hábitos de escavação dos javalis aumentam o risco de destruição e criam dificuldades para as comunidades agrícolas. Isso torna necessário encontrar medidas eficazes para prevenir ataques desses porcos selvagens, protegendo assim a agricultura e o ambiente de vida da comunidade. Os javalis não apenas ferem e espalham doenças para os animais, mas também contaminam o solo e a água nas fazendas. Suas atividades de desmatamento e micção afetam negativamente a saúde de animais e humanos. Você tem medo dessas doenças infecciosas? Se sim, deixe um comentário com o número 1. Se sim, deixe um comentário com o número 1. 1. Além disso, os javalis representam uma ameaça severa para o gado e a saúde humana ao carregar doenças infecciosas perigosas, como a peste suína africana. Isso não é apenas uma preocupação para a indústria pecuária, mas também um problema significativo para a saúde pública e o meio ambiente. Com seu rápido movimento e alta adaptabilidade, os javalis apresentam desafios substanciais no controle de seus números e movimentos. Seu comportamento destrutivo muitas vezes inclui quebrar cercas, invadir fazendas e danificar culturas. Sua força formidável supera facilmente barreiras fracas, escalando cercas, especialmente aquelas que são baixas ou inseguras, aumentando a dificuldade de controlá-los. Os javalis não apenas destruem muitos tipos de plantas e frutas, mas também perturbam significativamente o equilíbrio do ecossistema. Eles são conhecidos como destruidores habilidosos, não apenas danificando o meio ambiente, mas também ameaçando a biodiversidade. Suas escavações e movimentos extensivos não apenas causam erosão do solo, mas também afetam a qualidade da água na agricultura, levando a sérias consequências. Javalis são particularmente destrutivos em muitas áreas, causando mudanças significativas na paisagem, mesmo não sendo espécies nativas. Javalis são particularmente destrutivos em muitas áreas, A competição entre javalis e animais nativos por comida e habitat reduz os recursos naturais e altera a estrutura ecológica da área. Com a situação cada vez mais grave, precisamos nos concentrar em medidas específicas para controlar e mitigar o impacto dos javalis na agricultura e no meio ambiente natural no Canadá. Caçar javalis à noite pode ser uma solução mais eficaz, pois eles usam a escuridão para reduzir as chances de detecção, tornando sua visão menos aguçada do que durante o dia. Além disso, reduzir a luz ajuda os caçadores a se aproximarem de seus alvos com mais eficácia. O acesso mais fácil aos javalis é uma experiência única e desconhecida para os agricultores. Capturar com armadilhas de ferro é um método eficaz para controlar e minimizar os danos que causam ao ambiente agrícola e natural. O primeiro passo é escolher o local certo, geralmente áreas frequentadas por javalis. As armadilhas de ferro precisam ser cuidadosamente preparadas, com peças de ferro instaladas e trancadas com segurança. A eficácia inclui o uso de iscas como milho dentro para atrair os javalis. É importante verificar e monitorar regularmente as armadilhas na área. Além disso, aderir às leis e regulamentos locais é necessário para garantir a segurança e a sustentabilidade durante o processo de captura de javalis. Programas educativos podem promover a compreensão dos impactos negativos dos javalis, ao mesmo tempo que obtêm apoio positivo da comunidade e encorajam as pessoas a participarem nos esforços de controle, compartilhando informações sobre como implementar medidas seguras e eficazes para proteger as fontes de alimento e os ambientes de vida. Compartilhe sua opinião nos comentários se você acha que os javalis são uma ameaça para os humanos. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. Se você discordar, deixe um comentário com o número zero. Obrigado.